é hoje o que eu tô achando engraçado hoje é domingão deixa eu apertar o nariz aqui hoje é domingão hoje é domingão hoje é domingão hoje é domingão o jeito aqui de casa não pode sair não pode fazer nada mas daí eu venho ver as pessoas reclamarem é, eu me procuro entendi a presa dentro de casa e tudo só que você ligava pras pessoas você mandava mensagem pras pessoas de domingo vamos na praia vamos em tal lugar, ah não eu vou aproveitar vou limbar a casa, ah hoje eu vou organizar meu guarda roupa ah eu vou mexer em umas plantas minhas ai eu estou com umas roupas de molho eu vou lavar, sabe e agora todo mundo reclamando que quer sair, ah meu Deus oh Jesus quando eu podia não saia, agora que não pode quer sair, vai entender esse povo a verdade é pra vocês eu tomei assim recordado nós sentamos um colchão assim da santa, minha mulher tá linda aquela lourona maravilhida minha mulher então nós dois gostarmos de sair nós gostarmos de fazer filmagem pra praia nós gostarmos de ir passando aquelas pontes e fazer as coisas pra vocês agora eu tenho que sair aqui comendo, comendo, comendo comendo, comendo certo daqui a pouco vai lá esse animal vai fazer uma caminhada que a gente vai estar num lugar que dá pra fazer caminhada que não sai ninguém na rua então você vai falar caminhada e diz assim que no ar livre pode ficar sabe na volta então agora o povo que não saia quer sair o povo que saia quer sair também ixi, a pessoa que saia todo mundo os que quer sair e os que não queriam sair também agora queriam sair né então vamos ver não coma muito sejam felizes que logo esse corona vai acabar